É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo da Plus de março de 2022. Dessa vez o último, é esse daqui só para a Playstation 5, Ghostrunner. Sem mais enrolação, vamos nessa para o vídeo. E Ghostrunner é um jogo com uma pegada de parkour, com elementos que lembram ali um pouco Shadow Warrior, onde você meio que detona todo mundo, derrete todo mundo, corta todo mundo no meio. Parece ser bem louco, parece ser bem intenso. Vamos sentir como é que é o jogo, uma pena que a Sony concedeu a K só para a Playstation 5. Mas também não é um jogo que agrada a todo mundo não. Certamente vai ser um jogo bem intenso. Parece até que ele é adversário lá do Homem-Aranha, o Dr. Octopus, acho que é assim o nome dele. Será que tem uns boys assim bem louco para a gente lutar? Mas é uma mulher, né? Não, não é? É necessário. Ghostrunner é isso aí o jogo ele tem uma demonstração também liberada para Playstation 4 na PSN que provavelmente deve de ser uma uma fase uma coisa desse gênero todo um legendado em português vamos aqui de jogar é eu já fiz um teste do jogo ele é muito difícil muito difícil eu morri 77 vezes na primeira fase então por aí você já pega a ideia tem certeza que deseja iniciar um novo jogo progresso será perdido sim fiz só um aquecimento aqui porque realmente seria aí meia-hora só morrendo e toma ali né vamos nessa o jogo tem controles um pouco difíceis R1 que pula vamos ver quantas vezes eu vou morrer da segunda vez né R2 dá aquele ataque bolinha desliza e já morrer a primeira a primeira fase funciona bem como um tutorial por os comandos básicos você vai legal do que você vai acreditar que é um cara a gente tem que transmitir vocês vão achar que é um páscoa 1 e eu vou achar que é um o dead o o certo não É muito intenso Se você bater na bala Ela também Você consegue também desviar dela Quebrar ela na real É muito difícil O jogo São três caras aqui Não Cara, ia ser épico Nossa, vamos pela frente mesmo Acho que vai ser melhor né Ou não né Falta um Não cara Que isso Fui nitidamente roubado Boa Nossa, não sei nem o que eu fiz cara É lá embaixo É por aqui Não sei nem qual que eu vou lá Ah lá em cima, lá embaixo nada Isso que eu já fiz uma vez Isso que eu já fiz uma vez Use as surfaces para sua vantagem Slide para ganhar velocidade A demonstração eu acho que é exatamente essa fase cara Vale a pena você baixar mesmo no Play 4 para dar um teste Muito difícil cara Muito difícil cara Mano, eu vou morrer setenta e poucas vezes de novo Mano, eu vou morrer setenta e poucas vezes de novo Boa 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 Bom Boa Da Artemis Pra quem anda em letreiro também, né, mano? Você é louco Eu acho que aqui são cinco caras, se não me engano Estou traumatizado com essa parte aqui Eu não passo nem do primeiro Ok, primeiro foi, segundo, terceiro, quarto, o quinto está ali atrás, cara, essa parte aqui eu devo ter morrido umas 30 vezes da primeira vez que eu joguei, aí, cara, tá, então, até que não estou tão mal, fala sério, por onde que sai mesmo, que eu não lembro, não sei para onde que sai, tirando isso está tudo bem, ali, já vi, é ali, ó, pensou, matar todo mundo e cair aqui, cara, e aqui termina a primeira fase, bem louco, né, cara, ele vai te dar um resumo aqui da fase, eu morri 19 vezes, fiz 6 minutos e 11 segundos, fui bem demais, a primeira vez eu morri 77 vezes, dá para reiniciar a fase ou continuar, vamos continuar mais um pouquinho aqui, a segunda fase eu não joguei, vamos começar ela aqui pelo menos, é uma coisa diferente já, ó, L2, nossa, cara, é mais um botão, não, não, o que que eu fiz? Não entendi nada ali, mano Cara, esse jogo é muito louco, cara E passar baixado Tá, saquei É, pra quem curte um jogo, um desafio O jogo É bem da hora Mano, passou, cara Tá, vamos tentar mais uma vez Essa parte inicial aqui Tá, que tá indo bem, né Não vou nem elogiar muito Porque não, não passa por baixo Talvez eu tenha que passar por cima Daquele negócio, então Vamos tentar Não entendi como é que passa disso aqui não Cara, eu fiquei preso no início da segunda fase Tá, vou parar ali e vou tentar passar abaixado Vai É a última tentativa Musiquinha eletrônica também bem ok, né Ah, ok Se você não for muito na loucura, você consegue Agora começou Nossa Dá um nó no cérebro do cara São três caras de novo Quase, tá Ah, eu acertei a bala Errei o cara De novo, cara Agora eu errei tudo, né São três, nada São quatro, mano Bem louco isso aqui Cuidado dos deuses primeiro Que isso, cara Eu não vi nem pra onde que eu fui, cara Tá, vamos lá A dificuldade é toda essa Você tem que pegar os caminhos, né Tá, até que eu fui bem Lendo da minha limitação Quase, quase Quase Prisioneiro libertado Que isso, cara Interessante, elemento de história Hora de te consertar Hora de te consertar Quem é você? Você pode me chamar arquiteto Quem sou eu? Você é um gosso Número 74, para ser preciso Isso vai ter que fazer para agora O seu corpo físico é vulnerável O tempo vai mais rápido aqui Mas nós ainda devemos se acelerar Apenas continuem movendo Eu vou cuidar da sua recalibração Ok, chega da frente Eu receberei a calibragem Ah, mas não dá nem para usar os especiais aqui não Tem que ser andando mesmo Ai quebra hein Cara, o jogo é bem louco Mas pior que ele é meio que viciante Ainda mais com aquele contador Ainda mais com aquele contador de Contador de morte e de tempo Vai querer fazer mais rápido É, você é um gosso 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 É Mara Ou a Keymaster Ou a Keymaster Como ela se chama agora 20 anos atrás Ela se sentiu contra mim Foi você que eu estava tentando salvar Você falhou Eu morri Ele morreu Cara, oino Ele morreu Obrigado pelas precoções que eu tive Eu ainda estou aqui Ainda que este tipo possui suas limitações Você é um AI? Você pode dizer isso Você também pode dizer Que Robertson é um torre de luz É tecnicamente correto O que é a torre então? A Criança da Humanidade Uma megastrutura Que once Aqurine Que louco isso aqui A chave eu acho que tá lá, né, vai ter que ir na chave. Cara, essa fase é enorme. O show abriu aquele impulso para a gente subir mais, o jogo dá um negócio na vista também, né, né? Por que esse lugar não pode ser normal? Oh, é perfeito normal. É você que se tornou... incompatível. O incompetentes que você foi subjetado fez você divergente. Você não funciona mais como um rosto que deveria ser, mas nós vamos mudar isso. Quem me reparou? Esses seriam os climbers. Um grupo de rebeldes que tentaram oposar os modos. Onde estão eles? Mortos, eu tenho medo. Eles foram mortos antes que eu consegui contato com você. Mas não há tempo para se preocupar agora. Estamos quase terminados aqui. Ok, press on. E voltando. E voltando. Música O que ela conseguiu ganhar? Eu fui atrapado na frente. Nós dois eram, você e eu. Quem ela era? Uma amizadeira, um parceiro confiado, um cientista maravilhoso. O que ela agora é a pergunta que você deveria perguntar. E você não gostaria da resposta. Ninguém, entre os povos de Dharma Tower, iria. Eu preciso mais respostas. E você vai conseguir. Por agora, confia em mim. O Keymaster é seu inimigo e um tyrant. O que você quer que eu faça? Kill Mara, claro. Para poder fazer isso, você tem que aprender algumas coisas e... Aproveitar sua performance. Mas, primeiro, pule. Nós temos que voltar. E é muito mais rápido dessa forma. Manda pular, eu pulei. Beleza, 10 minutos e 19, 21 a morte. Fui bem até para a segunda fase. Bem, galera, o intuito era apresentar para vocês Ghostrunner. O jogo é interessante, é bem frenético. Causa um pouco de náusea, sim. Mas, cara, está bem bonito no Playstation 5. Bem, agora que ele parou de falar, né? Mas, se você está no Playstation 4 e quer testar, tem uma demonstração que você consegue fazer aquela primeira fase que eu fiz também. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like ainda não inscrito. É uma ótima hora para isso. Eu vou ficando por aqui. Desejo vocês tudo de melhor sempre. Aquele forte abraço. Valeu. E fui, galera. Tchau, tchau.